Hoje vamos falar do Milo de Escorpião, o meu primeiro 6 estrelas que a gente tá vendo ele pouco no meta fazendo live nessa semana, aí a galera pediu né, vamos jogar com os cavaleiros mais free to play podemos dizer assim, os que tem vulgo volume de habilidade lá na arena de honra e o Milo de Escorpião é um personagem que eu acho que ele vale muito a pena você upar a galera menospreza ele com esse tanto de Cherun, eu comentei isso nos trechinhos da live mas eu vou reforçar nesse vídeo aqui pra vocês, porque nesse vídeo a gente vai ver o potencial escondido que o Milo de Escorpião ainda tem pra você descobrir Bem-vindos cavaleiros amazonas a mais vídeo no canal do Night Sanctuary Awakening vamos apresentar então aqui a build do meu Milo e depois fazer dois PVPs aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, o meu Milo tá dessa forma, 2-1, 2-5, esse 2 aqui não deveria estar aqui, mas tá aí beleza, essa passiva aqui é a principal que você deve upar, beleza, o meu tá no nível 5, ok depois que você joga no nível 5 nem precisa caçar o Pskill no Milo o meu tá assim, como vocês podem ver, fraco né, padrão nem play 7300, então nada, muita ostentação, então muito dos jogadores que me acompanham, que já jogam aí PVP mais hardcore, né eu gosto de jogar o PVP mais sério, consegue aí 8-9 mil de ataque fácil fácil, o meu os Cosmos não são refinados, mas os oitavos sentidos sempre são full sempre se baseia com o oitavo sentido full se o seu tá pior que o meu é porque você não upou o oitavo sentido full, beleza? referente ao Cosmo, aí a maior mudança do Milo de como era antigamente, antigamente o Milo ele era upado com... upado não, né, cosmado com cristal de flor agora a gente mudou para Pérolas de Naga porque a gente tá com um PVP com muitos atacantes monstraço que causa 2.797 mil pontos de multiplicador de dano então bateu, matou alguém, então você precisa de ter uma defesa que aumenta aí mais de 300 mil por cento de multiplicador de defesa ou de vida para sobreviver a esse dano que eu falei aí anteriormente Pérolas de Naga, ele vai fazer isso com seus breves 1.485 de vida a mais que ele vai oferecer no set S, free to play, né então a gente pega classe S, beleza os Cosmos são bem ruins, como vocês podem ver aqui muito importante que o Milo tenha roubo de vida também e ataque físico em percentual no seu sub-F-boots tá, Vibora, ele é o cosmo mais focado para dano, não que seja o principal, tá certo? você pode colocar aí, sei lá, até uma PDAF, por exemplo a diferença de dano não é muito grande pra mim tanto faz, eu olho só o sub-F-boots mesmo, a diferença é muito pouca então foca talvez em velocidade, velocidade até é um pouquinho interessante mas não deixa ele na frente do seu suporte, principalmente o XUM-MM que eu vou mostrar pra vocês que é muito importante você ter o XUM-MM para jogar no PVP atualmente é importante ter o XUM-MM de qualquer forma, né? Tenacidade, nada demais aqui, tá certo? Felina, melhor cosmo para o nosso Miss D.W. beleza, vou apresentar agora o time pra vocês e a estratégia que eu estou utilizando esse aqui é o time que eu vou fazer de teste pra vocês aqui, tá certo? eu vou indicar um outro vídeo pra vocês também de teste e eu tenho de corte das lives, pra quem não tá sabendo eu estou fazendo lives no canal e eu fiz um segundo canal chamado NemCL que é Nem Cortes e Lives, tá certo? e lá eu já fiz o corte de uma PVP, né? que eu fiz aqui dos duertos galácticos essa semana e lá vai ter um time totalmente diferente comum vou deixar o vídeo indicado nos cards inclusive também, é o primeiro vídeo lá do canal se vocês quiserem dar uma moral lá pra verificar o que eu vou postar lá vai ser sempre vídeos com pouca edição ou nenhuma edição tirados da live, tá certo? então lá vai ser um vídeo que vocês vão ver que vocês estão vendo uma live minha também, beleza? então, voltando aqui, vamos lá aqui a estratégia é proteger o Milo, tá? e não apenas a Júnior, a Júnior é opcional mas o Shun MM que tenha um bom atributo de cura, né? ele tem aí sua Fênix Negra no nível 5 porque, cara, ele perece muito fácil, né? meu Milo aqui, ele tá com 10 mil, 11 mil vamos lá, 45 mil pontos de vida se eu não tiver errado, mais ou menos é os pontos de vida que meu Milo tem então o Kano Hitkill nele, facinho por isso que é bom ter um Shun MM então, se você não conseguir proteger o seu Milo que eu tenho um Shun Divino aqui também, né? se você não tem um Shun MM, por exemplo vai ficar um pouquinho difícil você jogar com o Milo porque ele vai aparecer muito, muito fácil mas se ele ficar vivo, você conseguir proteger ele ele tem um dano muito absurdo e se você tem a Violência de Ares, tá certo? que é muito importante, combina demais com o Milo que pra quem não sabe, a Violência de Ares ela aumenta o dano de quem tá lá, né? na Violência então o Milo vai ter o bônus de dano e o Alvo também vai ter o bônus de dano então o Milo já tem vantagem no seu ataque base ele vai ter um grande aumento de dano nisso daqui eu não sei se esse PVP vai ficar bacana, né? o outro PVP que eu indiquei pra vocês linkarem ele vai ser mais bacana o Milo brilhou bonito lá vamos ver o que que vai acontecer aqui o que que é isso? só pra gerar energia pro Shiryu eu prefiro a Atena, tá? mas a Atena vai ficar no lugar do Shun Divino então o Shiryu não vai proteger o Shun Divino vai proteger a Atena aí ficou tosco, né? então vai ser isso daí vamos ver o que que vai acontecer agora como eu utilizo o Shun MM, por exemplo tanto faz o cara tá de cano ou não que o meu Shun MM tanca aí os primeiros ricks do cara o Tanatos é um complicador, tá certo? eu posso banir o Tanatos ou o Shaka de Virgem que o Shaka de Virgem também ele incomoda bastante o Shiryu Divino jogar, né? então tem esses poréns aqui mas eu vou tentar na primeira aqui no Tanatos contar que o cara não tenha Shaka de Virgem beleza? tá um time mais humildezinho tipo o meu aqui também vai dar pra brincar? o cara tem uma luna 5 estrelas fechou? ele tem um Shura? ele tem um Shura eu posso substituir aqui a June pelo Yoga Dourado, tá? é uma boa opção se você tiver upado também você tá cansado de jogar com a June que eu posso fazer esse teste inclusive aqui na próxima luta também, né? e reforço também já que o cara ainda tá mudando o time dele eu tô fazendo vídeos no canal Roxinho eu vou fazer de segunda a sexta de 1h30 mais ou menos até umas 4 brincar de duelas galácticas lá e talvez eu vou fazer também vídeos no YouTube à noite porém, a gente tá na semana do Jamiel hoje, na quinta-feira de semifinal eu vou fazer os comentários, né? fingindo que eu sou um narradorzinho lá no Jamiel vocês podem me acompanhar lá também caso vocês não tenham oportunidade de ver à tarde ou não veem na Twitch porque vocês não veem na Twitch, gente? me ajuda lá comecei agora então ok, a gente já vai jogando aqui ó, aqui não sei quem que eu vou proteger primeiro mas eu vou proteger a June por causa que a June ela vai ser a mais desprotegida, né? e o cara tem um churro ali então vai ficar um pouquinho tenso mas o churro dele é bem rápido, né? vai tirar o escudo? vai tirar os escudos faz parte mas a gente já vai colocar aqui também e aí com o Milo, né? vocês estão vendo o gerenciamento de energia, né? pra ficar ok dar certinho o ciclo de energia nesse time aqui na verdade eu poderia alterar os cosmos da Athena e tal mas isso é um time teste pra vídeo então, preguiça aqui eu já vou tentar neutralizar o Afrodite eu poderia tentar neutralizar o Afrodite aí eu já daria um hit kill nele mas não vou tentar neutralizar o Doku e vamos ver se eu consigo aqui vamos ver se eu consigo aqui de novo beleza o Shura, ele deve tirar talvez o Shunki, né? ok, o gerenciamento de energia dele não tá tão favorável ele vai tentar ainda me dar um hit kill com o Doku o Doku joga primeiro que o meu Milo isso é um problema mas o Shura dele ele vai dar o ataque base do Shura só pra tirar o Shun mesmo da proteção foda-se, né? vai levar o contra-ataque do Shiryu quer dizer, isso já é um problema, né? mas olha só a galera já tá bem marcada aqui isso é legal é, o meu Shun Divina ele tá de dente, né? toma três ataques não toma três ataques tá tudo bem agora a gente vai tentar eliminar o cano dele vamos ver ó, o Shura pereceu ó, pronto conseguimos tirar a vida do carinha ali olha lá, o Tancano, tá vendo? de boaça e por isso que é muito importante você ter o Shun MM na sua conta em geral se você quer jogar com alguém mento tem que jogar com o Shun MM, né? principalmente quando o meta estiver o cano o cano sempre estará no meta eu não vejo o cano saindo do meta pra falar a verdade ó, tirou a sincronização beleza nem vi quem que tá com o desacelerador aqui do time do cara vamos ver se agora vai tancar o Shun se conseguir tancar eu tenho chance de vencer se não, aí zicou parou, 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 parou eu poderia ter dado os Tigre, né? mas como eu vou atacar primeiro vou colocar aqui, né? vamos ver aqui o que eu faço com esse cara aqui aqui veio o Dente Dragão aqui veio o Dente Dragão hum, interessante vai tomar mais dois ataques de novo e eu vou estar maximizado meu dano agora a gente dá uns dragões nele ai, eu tinha uma tenda 5 estrelas ai, eu tinha um Kiki 5 estrelas além do Hacks ter sumido não pode faltar o Desconnect, né? porque vocês estão ligados tem que desconectar eu aqui ó, o cara tá com o Shura ele deve jogar com o Shura a gente vai colocar o Yoga Dourado agora, né? pra ver se bate um fall ou não e de qualquer forma independente se eu ganho ou não espero que vocês tenham visto aí uma estratégia pra jogar com o Milo o Milo ele é bem eficiente eu tava enfrentando um cara, por exemplo que tinha um cano de gêmeos e mesmo assim eu ganhei dele graças ao Milo com seu alto dano a médio prazo, né? e detalhe a parte também que mesmo que ah, o Tanatos é muito top ah, o cano é muito top eles precisam de livros e tal mas eles tem uma estratégia de eliminar o oponente então o Milo faz isso muito bem também só que você tem que protegê-lo muito mais fácil o cano se protege sozinho o Tanatos ele é um tanker então não precisa muito de proteção, né? mas é isso mas dá pra utilizar de boaço o nosso Milo aqui mesmo ele sendo uma opção abaixo não quer dizer que ele pode ficar sendo jogado as traças, né? o problema aqui é que o cara tá usando o Hypnos eu nem reparei que ele tava com o Hypnos de qualquer forma aproveitando que a gente tá na primeira rodada aqui não esqueça de deixar o meu lado pro canal com o seu like a sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? isso aí ajuda tanto o XP desse vídeo quanto o XP do canal também aí tem o Hypnos com lentidão, né? desacelerou aí eu acho que essa aqui eu vou perder, né? por causa que tá tirando o sincronismo aqui da galera vamos ver aqui eu ainda posso fazer esse aqui, né? porque eu sou cabuleiro vai ser a primeira vez que eu tô testando o Milo contra o Odisseus vamos ver se o Odisseus do cara tá humilde 1553 se vai ser eficiente ou não ó, não causou dano ele poderia ter expressado poderia ter ido no Yoga ou no Shun aqui a gente vai colocar a marca no só pra dar uns counter, né? bonito ali no com a nossa amiguinha a gente vai neutralizar aqui o Odisseus pra ele não curar tá bom no Shura, né? que ele é mais papel e contar que a cruz do Yoga agora indica ele e o Shiryu, né? agora é a hora, hein? vamos ver se o Shura vai ser com o Shiryu ou não ok, beleza é aí que vai dar zica, né? aí que dá zica é, essa daqui eu não vejo dano muito boa pra mim, né? já que deu o Hypnos aqui e eu conto muito com o Shiryu pra dar um dano adicional e o cara tá com duas curas não tem como neutralizar na verdade ele tem uma cura só ele perdeu, né? vamos ver vamos ver o que vai acontecer que temos um Milo aqui que já neutralizou a cura do Odisseus pelo menos vocês vão ver o potencial de dano aqui do Milo e no caso ele jogue, né? contar agora com a sorte então, beleza vamos dar um ataque aqui ao Shiryu olha o dano que o Milo causou, gente eu acho que vou eliminar aqui a June nossa, reviveu, velho aí é Punk, hein? que jogue bom, eu ainda tenho o duplo ataque do Milo, hein? vamos ver o que vai acontecer vamos voltar aqui no Shiryu, né? que o Shiryu vai dar o contra-ataque quer dizer o Shiryu agora ele não vai ficar legal agora por causa que não está com selo de pesadelo show, show vamos colocar no Shum deixa eu ver aqui já está com assombração então vamos colocar no Shum o Shum colocar no Shum ó, a criança foi embora infelizmente foi a criança, né? a minha violência de Ares não está no nível 5 que se tivesse o Ogseus estaria neutralizado agora, né? ele vai curar tudo e aí você já viu, né? só zica imagina que vai tentar dar aqueles ataques do desespero ó, o contra-ataque ó, o contra-ataque é isso Milo não joga ó o Milo enfrentando os deuses aí, ó ó o Milo enfrentando os SS aí, ó então é isso, Cavaleza Amazonas espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje não esqueça de deixar a moral pro canal também dando um like inscrição como mencionei aqui pra vocês acompanhar nós lá na sala secreta no canal roxinho o link está na descrição além de acompanhar no outro canal dos cortes, das lives também onde eu vou deixar sugerido também tanto no comentário fixado quanto nos cards esse vídeo daí pra vocês verem mais uma gameplay do Milo e se vocês têm curiosidade em ver o Mu também eu estarei jogando com o Mu lá também beleza? então, boa forma pra todo mundo nos vemos no próximo vídeo valeu e fui!